Oi, eu sou Manoel Pereira e este é mais um vídeo que eu gravo aqui para o YouTube. Neste vídeo eu vou jogar um jogo amistoso entre São Paulo e o time composto por peças de Galalite que o meu inscrito, o André, enviou para mim. Você pode ver as outras peças que ele me deu no vídeo que eu vou deixar no card. Eu vou jogar com a bolinha Dadinho e eu estou sem relógio. Então o primeiro gol que sair vai acabar. Vamos lá. Rolou o Dadinho, girou. A bola é do São Paulo. Regra 9x3, 9 toques. Clássico aqui do canal, 2, 3. Lá vem São Paulo, 4. Mas é já lateral. A bola é do time Galalite. 1, 2, 3. Errou. É do São Paulo, 9 toques. 1, olha que categoria. E eu não fiz nada de mais não. Só poli a mesa, tá? Não fiz nada de mais nos botões. A saída ali é para o São Paulo. Lateral 1, 2. No gol. Primeiro chute ao gol. A goleira Manoeli se prepara para defender. Lá vem o São Paulo, lá vem o São Paulo, lá vem o São Paulo para o chute. Lá vem São Paulo. Lá vem o chute, eita que cera para chutar. Lá vem o chute do São Paulo para o gol, para o gol, para o gol. Para fora, arruma três para não virar freguês. Eu vou só o futebol de botão, é aqui no canal Manoel Pereira. Arrumando três. Deixei os escudos do jeito que eles estão. Não fiz nada nos botões. Estou jogando mesmo para ver, né? E está deslizando bem, né? 1, 2, 3. Ficou difícil, ficou complicado. Mas consegue a lateral já no campo de ataque. 1, 2. No gol? No gol. Pediu para o gol, para o gol terá. A goleira do São Paulo está preparada para receber o chute. Vai se preparar. Lá vem o Galalite. Vou chamar de Galalite o time. Eu não sei se todas as peças são Galalite. Isso é uma dúvida que eu tenho. Não sei, mas acho que são. Porque elas são parecidas, meio que padronizadas. E lá vem o Galalite para o gol do São Paulo. Prepara a paleta. Chutou para fora. Arruma. Três. Para não virar freguês. Arrumou. São Paulo vai para frente. E o Galalite também. Dadinho. Esse Dadinho é muito bonito. Muito bonito. 1. 2. Eu já tinha visto o Dadinho colorido. Mas era Dadinho com as cores do Fluminense. Eu tentei replicar. Bola é do Galalite ali. Tentei replicar. Mas tocou por último no Galalite ali. Vai passar. Passou. Agora é do Galalite. Perdeu. É do São Paulo. 1. No gol. De frente para o crime. Do jeito que ela gosta. Lá vem o São Paulo. Golheira adiantado. Na trave. Essa bola foi na trave. 2. Dentro da área. Já pego. 3. 4. Lá na frente. Já na intermediária ali. Fez a foto na sequência. Eu até esqueci o que eu estava falando. Eu já tinha visto o Dadinho de 3 cores. Mas era das cores do Fluminense. Que é o meu time de coração. Eu tentei replicar. Mas não ficou muito legal. Mas esse aí são as peças mesmo. São 3 peças de cores diferentes. Então muito bonito. Império bronze. Trabalho lindo. Lá vem o São Paulo. Morre ali na pequena área da goleira Manoeli. Leva perigo São Paulo. Dá me toque para o Galalite. 1. 2. Lá na frente. 3. Faltou o polimento. Lá vem o São Paulo. Toca. Não consegue. Galalite toca para frente. 1. Errou. São Paulo. Galalite agora. Para o gol. Pediu no gol. Para o gol terá. Primeiro gol. Acabou. Primeiro gol. Acabou. Lá vem o Galalite. Lá vem o chute. Defendeu o goleiro. Defesaça do goleiro. Olha onde ela bateu. São Paulo. São Paulo tenta recuperar. São Paulo tenta recuperar, mas está fora do campo. Não foi falta, hein? São Paulo tenta recuperar ali, mas não consegue. Agora vai. 1. 2. Recua para o goleiro. 3. Está lá na frente. Está na intermediária. 4. Está no meio de campo. 5. Passou do meio. Pode chutar no gol. Eita. Olha só a bola que ela mandou ali. Do lado direito do São Paulo. Chute ao gol do São Paulo. Lá vem o São Paulo. De frente para o crime. Do jeito que ela gosta. De frente na diagonal. Defendeu. Defesaça da goleira Manoeli. Caramba. Escanteio para o São Paulo. É pressão do São Paulo. Toca o São Paulo. Trabalha dentro da área agora. Ajeitou. Tem que ajeitar. Tem que tocar com outro que já foi três coisas. Eita. De frente para o crime. Do jeito que ela gosta. Do jeito que ela gosta. Arrumou ali a goleira. E vai chutar o São Paulo. Primeiro gol vai embora. Lá vem São Paulo. Cabo gol. Que golaço do São Paulo. Que golaço. Cabo. 1 a 0 São Paulo. O galanite perde esse amistoso. Mas. Olha. Ele é muito bom de deslizar. Pode ver. Vai. Vai embora. Tena que não deu. O São Paulo guardou o dadinho no fundo da rede. Agradecendo mais uma vez ao André. Inscrito do meu canal. Que me deu. Me deu esses botões. Muito obrigado por contribuir com a minha coleção. Agradeço muito a você que chegou até aqui. Olha o meu chute. E peço a sua inscrição. Emoção né. Como que eu falo. Futebol de botão. Aqui no canal. Aqui no canal. Manoel Pereira. Até me tropecei gente. É tanta emoção. Tchau.